Horóscopo do dia 22 de setembro de 2024. Para todos os signos, veja o vídeo completo acompanhando o seu signo solar, lunar e ascendente. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para receber nossos vídeos diariamente. Aries. Neste domingo, você pode sentir uma forte necessidade de se comunicar e compartilhar ideias. No trabalho, isso pode abrir novas oportunidades de colaboração. No amor, uma conversa franca pode trazer mais clareza ao relacionamento. Aproveite o dia para se conectar com pessoas que estimulam sua mente. Números de sorte. 7, 19, 27. Cor do dia. Lilás. Bicho do dia. Gato. Touro. Hoje, concentre-se em assuntos financeiros e em organizar suas prioridades materiais. No trabalho, sua determinação será fundamental para alcançar suas metas. No amor, busque estabilidade e segurança, evitando dramas desnecessários. Tire um tempo para cuidar de si mesmo e desfrutar dos prazeres simples da vida. Números de sorte. 5, 16, 29. Cor do dia. Vermelho. Bicho do dia. Avestruz. Gêmeos. Com a lua em seu signo, você estará mais sociável e curioso. No trabalho, explore novas ideias e permita-se ser flexível. No amor, momentos de leveza e humor podem fortalecer os laços. Este é um bom dia para aprender algo novo ou simplesmente aproveitar a companhia de amigos e familiares. Números de sorte. 3, 21, 30. Cor do dia. Verde escuro. Bicho do dia. Borboleta. Câncer. Este domingo pede introspecção e cuidado pessoal. No trabalho, é um bom momento para revisar suas metas e estratégias. No amor, valorize o silêncio e a compreensão mútua. Evite sobrecarregar-se com as demandas dos outros e priorize seu bem-estar emocional. Pequenos gestos de carinho farão grande diferença hoje. Números de sorte. 9, 14, 22. Cor do dia. Vermelho. Bicho do dia. Cachorro. Leão. Hoje, sua energia estará voltada para as relações sociais. No trabalho, aproveite para fazer contatos e fortalecer sua rede. No amor, a confiança e a lealdade serão recompensadas. Aproveite o dia para se divertir e relaxar com pessoas queridas, permitindo que o bom humor conduza o dia. Números de sorte. 8, 24, 31. Cor do dia. Laranja. Bicho do dia. Porco. Virgem. Neste domingo, você pode sentir a necessidade de organizar sua vida e seu espaço. No trabalho, a atenção aos detalhes será sua maior aliada. No amor, a comunicação clara e objetiva evitará mal entendidos. Aproveite o dia para colocar em ordem o que está pendente e preparar-se para a semana que se inicia. Números de sorte. 2, 18, 33. Cor do dia. Bege. Bicho do dia. Pavão. Libra. Com o sol entrando em seu signo, você sentirá uma renovação de energia. No trabalho, é hora de iniciar novos projetos e buscar o equilíbrio. No amor, a harmonia será essencial. Dedique tempo para fortalecer a relação. Use o domingo para refletir sobre suas prioridades e como pode trazer mais beleza e equilíbrio à sua vida. Números de sorte. 11, 23, 34. Cor do dia. Verde. Bicho do dia. Camelo. Escorpião. Hoje, sua intuição estará em alta, guiando você em decisões importantes, especialmente no trabalho. No amor, a profundidade emocional será a chave para fortalecer os laços. Este é um bom momento para se libertar de padrões antigos e abraçar novas possibilidades. Use o dia para transformar o que precisa ser renovado em sua vida. Números de sorte. 6, 17, 28. Cor do dia. Roxo. Bicho do dia. Leão. Sagitário. Neste domingo, o desejo de aventura e novas experiências estará forte. No trabalho, explore abordagens criativas para resolver problemas. No amor, a honestidade e a espontaneidade trarão momentos de alegria. Aproveite o dia para expandir seus horizontes, seja por meio de uma nova atividade ou de conversas estimulantes. Números de sorte. 10, 20, 32. Cor do dia. Preto. Bicho do dia. Urso. Capricórnio. Hoje, você pode sentir a necessidade de focar em suas responsabilidades e planejar o futuro. No trabalho, a disciplina e o foco trarão bons resultados. No amor, a estabilidade será valorizada. Dedique tempo para fortalecer a base da relação. Use o dia para refletir sobre seus objetivos e como pode alcançá-los com persistência. Números de sorte. 4, 12, 35. Cor do dia. Rosa. Bicho do dia. Carneiro. Aquário. Neste domingo, sua mente estará ativa e aberta a novas ideias. No trabalho, a inovação será sua melhor aliada. No amor, busque a liberdade dentro da relação, respeitando o espaço de cada um. Aproveite o dia para se conectar com pessoas que compartilham de sua visão de mundo e que possam agregar valor às suas ideias. Números de sorte. 1, 13, 26. Cor do dia. Preto. Bicho do dia. Águia. Peixes. Hoje, a lua cheia em gêmeos pode trazer um fluxo intenso de pensamentos e emoções. No trabalho, evite a dispersão e foque em suas prioridades. No amor, a empatia será sua maior aliada para evitar conflitos. Reserve um tempo para se reconectar com suas emoções e encontrar equilíbrio entre mente e coração. Números de sorte. 15, 25, 36. Cor do dia. Lilás. Bicho do dia. Peru. Gostou das previsões? Então deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Aproveita e já dá aquela conferida no vídeo da recomendação, pois eu tenho certeza que você vai gostar. Te desejo um excelente dia. Com paz, alegria, prosperidade e boa sorte. Até mais.